Como escolher um fundo de investimento? Essa pergunta é que a maioria das pessoas quer saber, principalmente quando vão investir em fundos. Então, se você quer essa resposta, assiste o vídeo até o final. Oi, gente, meu nome é Gabriela Mosman, sou analista de investimentos da Suno Research e hoje eu trouxe uma presença ilustre aqui, que é o José Roberto, ele é sócio da Fundamento Investimentos e ele vai nos ajudar a responder essa pergunta. Como escolher para investir num fundo de investimento? Então, para vocês saberem, o José, ele cuida de um fundo de fundos, então ele vai ajudar muito bem vocês a entender um pouquinho como descobrir qual é o melhor fundo para a gente investir, quando ficar, quando sair de um fundo de investimento. Ah, então, eu acho que o pessoal que está procurando fundos, hoje em dia as plataformas aí têm tantos fundos para escolher, é difícil realmente para quem não está acostumado. Eu acho, as dicas que eu acho que são importantes, é assim, a primeira coisa que todo mundo olha é a rentabilidade, né? Então, só que a rentabilidade é muito perigoso, você ir só pela rentabilidade, porque um fundo que rendeu muito, às vezes ele tem um risco altíssimo e ele tem diferentes motivos para ter subido muito ou porque caiu muito. Então, assim, a parte mais importante é entender o que os fundos fazem e uma medida básica de risco, a mais olhada, é a volatilidade, né? Então, nesses fundos, você procurar a volatilidade histórica do fundo é uma medida, é a primeira medida que você tem que olhar para saber qual é o risco que vai ocorrer. Então, vamos dizer que um fundo tem volatilidade de 5% ao ano, quer dizer, é mais ou menos como se ele pudesse ganhar ou perder 5% em um ano. Se ele tem volatilidade, por exemplo, a Bolsa, o índice Bovespa, tem volatilidade de 25%, quer dizer, quem investe no Ibovespa pode ganhar ou perder 25%, quer dizer, então é um risco alto. Então, é importante olhar a volatilidade e mais importante é entender o que está por trás do fundo. Então, seria legal entrar no site dos fundos, das gestoras, ler o máximo de informações que tiver sobre qual é a estratégia, quais são as apostas que a casa está fazendo, qual é o tipo de investimento que eles estão fazendo, e com o máximo de informações possíveis, aí você vai poder escolher não só fundos que, vamos dizer que tem 3 fundos com o mesmo resultado, mas você vai saber por que eles estão dando resultado, as formas que eles estão entregando e como até diversificar a sua carteira. Sim, porque esses fundos que estão dando o mesmo resultado, por exemplo, deu 15% no ano, pode ter diversos tipos de produtos diferentes que estão dando esse resultado, mas quais são as estratégias? O que você quer como investidor? Você quer se expor mais ao mercado? Você gosta de uma coisa mais multimercado, renda fixa? Então, depende muito do tipo de estratégia, até mesmo em ações tem várias estratégias diferentes. E você se identificar com a gestora, isso é muito importante. Dá para a gente também não ficar tomando muito o seu tempo? Só nos conta aqui, como é que você decide se você vai entrar num fundo de investimento, adicionar ele para a sua carteira, ou você percebeu que chegou o momento de sair daquele fundo? É mais por uma mudança qualitativa da gestão? Tem alguma coisa específica ou é muito caso a caso? É, geralmente é uma combinação de coisas, uma combinação de dados. Então, por exemplo, às vezes o fundo não está entregando o resultado que a gente estava esperando, então você tem uma volatilidade em um fundo, você espera que ele entregue um resultado meio parecido. Então, se ele está entregando por muito tempo abaixo, ou se mudou alguém na equipe de gestão, às vezes umas pessoas importantes podem ter saído da empresa, ou a estratégia que ele está operando para aquele momento, às vezes não é uma estratégia ideal para aquele cenário econômico. Então, tem uma série de fatores que tem que ser analisada para entrar ou sair de alguns fundos. Perfeito. Muito obrigada. Gente, para também fazer aqui uma publicidade minha, eu escrevi um livro, Guia Sun, um dos investimentos que está na Amazon. Se você quer saber mais sobre fundos de investimento, vai lá, adquira o livro, a gente também tem um e-book sobre fundos de investimento geral para você começar a entender o que é um fundo de ação, o que é um fundo de renda fixa, porque muita gente não sabe, né? Ela simplesmente entra na corretora, vê lá o que rendeu mais e vai. Depois ela não sabe porque ela não está se dando muito bem com seus investimentos. Mas muito obrigada, José, por dar aqui um pouquinho de conteúdo para os nossos ouvintes. Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a Fundamenta e Investimentos, entra no site dela, o link vai estar aqui na descrição. Deixe suas dúvidas, perguntas aqui também, que a gente pode, quem sabe, chamar o José de novo, a equipe da Fundamenta, para tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado.